Mas vamos, vamos ao homem do momento, ao homem dos abdominais, porque ele fez questão de os mostrar e também vai mostrar um bocadinho esta noite, só que hoje, nos ensaios, eu passei o tempo todo a dizer Ai, ai, ai meu Deus, o que é que vai sair daqui? Esta coreografia é muito, muito exigente, são muitos pormenores, muitos passos novos, estamos uns atrás dos outros, não temos muito tempo a pensar. O Jive é uma dança muito divertida, muito alegre, muito inérgica, tem algumas acrobacias também, aqueles lifts que nós gostamos de fazer e acho que também vai surpreender. Isto é um perigoso, está da barranca. Queres fazer ou não? Falei-me a Mónica, eu sozinho até fazia isto bem. Eu dei um salto por cima da Mónica e ao pôr o pé no chão, torci um bocadinho o pé. Ao seu ofício. Mas, pelos vistos, não tenho nada. Bem, para a juiz, não tem problema. Não é preciso um pé novo, não? O mais bonito, dá-lhe a gente. Quer deitar uma coisa? Não, foi uma dor momentânea, porque retirei o pé imediatamente do chão, não assentei o peso todo sobre o pé, porque se não tinha tido um problema grave. Foi só um susto. Mónica. O que é que será a passar? Qual é que eu faço? Este é o crom. Qual é que eu faço? O que é que eu faço? Olha. A TV é iligual. É. Para te substituir, porque tu estás a tirar pra lá. É das poucas pessoas, meus colegas de trabalho, que perdoam, como meus amigos, já há bastantes anos. É como os artistas são. Inseguros, por natureza. Inseguros, quando chegam ao palco, se reventam. Tranquilha, também queres vir a dançar? Estou muito. É? Estou muito. Fiquei surpreendido e fiquei muito feliz de ele ter aparecido. Filha, é agora. O pai vai dançar. A dançar Jive, Pedro Teixeira e Mónica. I thought love was only true in fairy tales Meant for someone else but not for me Love was out to get me That's the way it seemed Disappointment haunted all my dreams And then I saw her face I'm a believer And not a trace Of God in my mind I'm in love I'm a believer I couldn't leave her If I tried I thought love was more or less And not a trace Not a trace There was no doubt in my mind I'm in love I'm a believer I didn't leave her If I try I'm a believer Para votar no Pedro e na Mónica 760 30 30 06 760 30 30 06 Porquê é que lhe pediste desculpa Pedro Que eu não reparei nada Uma outra coisinha não comprei Ah mas já não deu por nada Nada E como é que tu consegues saltar dessa maneira por cima dela Explica-me Ela não tomou nada Olha tudo semana após semana Eu vou-te acompanhando na tua página do Facebook E tu dizes Esta semana é que isto é do mais difícil que existe A coreografia é cada vez pior E nota-se Portanto a Mónica tem puxado por ti Tem puxado muito Mas o Jive é muito rápido As coisas acontecem muito rápido Logo uns passam a seguir aos outros E decorar isto e escutar bem é muito difícil Ó Mónica mas tu já deves ter uma confiança extrema No Pedro Porque para conseguires fazer estes passos Sabendo que o Pedro não é profissional E teres confiança nele Sabendo que ele não te vai deixar cair Não tenho muita confiança E à medida que o tempo vai passando O Pedro é uma pessoa muito esforçada E quando eu comecei a elaborar este esquema Os Kikis eram os mais simples Mas ele naturalmente começou a fazer os mais complicados Quem é que inventou este do passar por cima? Nós tínhamos feito outra forma Uma forma mais suave Sim Mas como a coisa se foi dando Mudámos Portanto disto para a semana Se eles ficarem cá Não sei o que é que vai dar Alexandre Alencar Estratismo O que achaste da atuação dos dois? Achei maravilhosa Estão muito cansados Não sei porque será Foi tão serena a dança? Foi tão serena Foi tão calma Mónica Tens puxado pelo Pedro Mas ainda bem que tens puxado Porque ele está cada vez melhor É assim Eu hoje decidi Que ia falar de cada um dos presentes As nossas estrelas Com uma definição de energia A tua energia, Pedro É uma energia absolutamente vital Que nos faz ultrapassar A sensação de competição A sensação de que estamos Para além de um programa de televisão Também estamos num concurso de dança Nós, pura e simplesmente Contigo e com a Mónica Nós aproveitamos e gozamos o momento Muito obrigada, Pedro És fantástico E programa, programa Estás melhor Obrigada Cifrão Quando os vês Nos ensaios A fazer este tipo de passos O que é que te apetece dizer? Olha Em primeiro lugar Dar os parabéns à Mónica Porque isto é inacreditável Como é que o Pedro Teixeira Vem para aqui E faz tanta coisa Como tu fizeste Isto é mesmo inacreditável Quem te viu E quem te vê Tu te tinhas Tu nem dois pés esquerdos Tinhas Faltava-te um pé Praticamente Isto hoje Estavas a escorrer um bocadinho Estavas a escorrer um bocadinho E é inacreditável Como é que tu Estás a conseguir Fazer com que o Pedro E eu sei que o Pedro É muito esforçado E eu vejo isso nos ensaios O Pedro É uma das pessoas Que passa lá O dia inteiro Eles deviam ensaiar Eles estão marcados Duas horas por dia Ele passa lá O dia inteiro E eu vejo Que tu és esforçado nisso Ele é um grande profissional Em tudo Sem dúvida alguma Sem dúvida alguma Era bom E é verdade Que aconteceram ali Umas coisinhas estranhas Ali pelo meio É verdade Mas o nível de exigência Da coreografia Era elevadíssimo Era mesmo elevado Por isso Eu só vos posso dar os parabéns Porque realmente A complexidade Da coreografia E a energia Que Alexandre estava a falar Existiu E esteve lá À grande Muitos parabéns Obrigado Senhor Alberto Aquelas coisinhas E tal Também reporou nelas Como o Alexandre disse O Pedro Tem uma energia Contagente Mesmo quando as coisas Correm menos Bem Nós continuamos a gostar E isso Como disse anteriormente É um dom No entanto O drive é uma música Muito rápida Cada batida Tem cerca de 3 décimas de segundo E estamos a falar De quarto de tempo Então é muito rápido E se nós não tivermos Uma técnica apurada Temos dificuldades O chão escorrega Depois não usaste A parte interior do pé Tens as pernas O Pedro tinha-me dito As pernas muito afastadas Nos chassés E isso te ficou Onde? No chassé Olha, chassé Ela ensina Ela ensina É isto Mas tem que ser a parte interior do pé Já percebi Portanto ele não é virado para o interior É mais para o exterior É isso? Tem que ser a parte interior do pé Ajuda a travar o movimento E a controlar E as pernas têm que estar mais juntas Mas, oh Alberto Desculpe lá Agora, tecnicamente Um chassé Com as pernocas para dentro Como é que a pessoa faça? É só o que se está a movimentar Ah, é só o que se está a movimentar É que há Do travão Sim Ajuda a travar E ajuda também A manter o ritmo base Que são Três quartos Um quarto Um tempo inteiro E tiveste no início Alguma dificuldade Em conseguir Manter esse ritmo Mas depois A partir do meio da coreografia Em termos rítmicos Estiveste bem Depois em termos De alguns passos Houve umas falhas Mas eu não valoro isso Parabéns Muito obrigado Se acharam O Pedro e a Mónica Fantástico 760 30 30 0 6 760 30 30 0 6 Isto é para vocês? Olha que lá Que maravilhosa Podem ir para a sala vermelha Pedro e Mónica Força Para se vermos a pontuação Paulinho É para ti Boa noite Espera aí Espera aí Que eu já vou Cristina Mais uma vez Estás linda Agora sim Pedro Traz a tua energia Aqui para o Pedro E se faz favor Trocas com a Mónica Não te metas com brincadeiras Ele é danado Ele é danado Está sempre a querer apanhar-me Oh Pedro É mais difícil Começares as galas Nervoso Como na primeira Eventualmente na segunda Mais inibido Ou agora que já vamos na quarta Em que a exigência técnica e física É muito mais puxada O que é que é mais difícil para ti? O mais difícil é o jive É o que eu estava a dizer É muito rápido Não é uma questão de nervos É uma questão de ser muito difícil de executar E pronto É isto Pronto Já passou Foste o primeiro desta vez E pronto Já passaste o teste Deixa-me só fazer uma pergunta rápida Aqui à Mónica Eu fiz esta pergunta ao Bruno Na semana passada Achas que o Pedro Tem condições para ganhar A dança com as estrelas? Sem dúvida nenhuma Muito bem Ora bem Se o seu par favorito São Pedro Teixeira E a Mónica É só ligar o 760 30 30 06 760 30 30 06 E ainda poderá ganhar 2 mil euros Ora Vamos lá ver se os vossos Pequenos deslizes Vão influenciar ou não A pontuação dos jurados Vamos receber a pontuação O júri vai revelar a pontuação Alberto Rodrigues 8 pontos Muito bem Muito bem Almexandra Lencastre Aí falta o resto 9 pontos Cifrão 8 pontos Faça a favor de comentar Pedro Teixeira Foram generosos Foram simpáticos Foram generosos Mónica Foi bom Ok Muito bem Convido-vos a sentarem Para andar a passar aqui por trás E aí Obrigado.